Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E ela menina que vem e que passa Num doce balança, caminho do mar Moça do corpo durado, do sol de Ipanema E seu balançado é mais que em poema E fica mais linda que já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não ensininha E se não passa sozinha Ah, se ela supece que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do bom O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do bom O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do bom O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do bom O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do bom O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do bom O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça